Oi pessoal, tudo bem com vocês meninas? Então gente, eu tô chegando com mais um vídeo pro canal e essa aqui gente é o projetinho da boneca Bia, certo gente? Então, essa perninha aqui com sapatinho já tem aí no canal, no passo a passo, tá aí na minha playlist, eu vou deixar aí no cards pra vocês verem o passo a passo, tá? Quem não viu ainda, eu vou deixar aí pra vocês, passo a passo completo, um vídeo completo só dessa perninha aqui, eu vou fazendo essa montagem aqui, tá certo? Então, não adiantava eu fazer agora porque já tem aí no canal, tá bom? Então, eu vou fazer a montagem aqui dessa bonequinha, certo? E aqui é malha, porém, essa bonequinha aqui é toda feita na malha, na malha de algodão fio 30. Se for fazer ela no tricoline ou no algodão crujante, ela não fica legal, não fica assim, gordinha, certo? Não fica fofinha, ela fica uma boneca magra, por isso que eu aconselho a fazer ela assim, na malha, tá bom? Então, eu vou, porque muitas meninas, além de não saber, pra quem tá iniciando agora, não saber fazer essa perninha e sapatinho, estavam querendo que eu fizesse a montagem, certo? Então, o sapatinho já tem no canal, essa montagem aqui, né, fazendo, né? E agora eu vou fazer a montagem pra vocês verem, tá bom? Também tá o vestidinho completo aqui que eu já fiz, porém, eu tenho uma playlist aí com os vestidinhos que já tá pronto aí também, que eu mostro eu fazendo o vestido, tá certo? Aí vocês vejam aí na minha playlist, tá certo? Depois eu vou mostrar o vestidinho, gente, vocês fiquem aí pra ver como é que ela vai ficar, tá bom? Então, meninas, olha, eu vou escolher o lado que eu quero mais, e depois, antes disso, gente, eu vou fazer logo isso com vocês, olha. Vocês estão vendo que aqui ela foi cortada no moldezinho, né, tal, só que eu sempre gosto de fazer assim, ó, cada um tem seu jeito de fazer, né? Eu gosto sempre de passar uma linha aqui, ó, certo? Eu vou fazer isso, ó, eu vou dar um pontinho aqui, gente, ó. E vou fazer somente uma divisão aqui pra ficar bem, ó, pra fazer essa divisão de pescocinho, eu gosto que fique mais fino o pescocinho, certo? Porém, pode fazer sem isso aqui, sabe? Sem passar essa linha. Eu é que eu gosto assim. Ó, tudo que a gente faz isso, ó, já dá uma, uma, fica mais redondinho, ó, olha só, fica mais redondinho a cabecinha. Vocês pegam aí essa dica aí pra vocês, tá? Olha, já fica uma divisãozinha bem legal, ó. Aí aqui o vestidinho já entra aqui, ó, aí fica bem legal pra você fazer o rostinho, certo? Ó, já dá um, bem um jeitinho, certo? Eu gosto assim, porém, vocês podem fazer do jeitinho de vocês, tá? Então, agora, fazendo isso, eu vou fazer a montagem da perninha. Depois eu faço o rostinho aí. Então, aqui, meus amores, olha. Aí, veja, quando vocês for fazer, depois que vocês encheram, vocês vão deixar dois dedinhos pra cima, ó. Vocês passam na máquina ou na mão e deixam dois dedos, e aí a gente vai fazer a montagem, tá certo? Ó. Ó, tá vendo? Olha. Pra ter esse movimento, tá bom? Deixa eu pegar logo a linha aqui com a agulha e volto já com vocês. Então, meninas, olha. Aí, ó, esse, onde você deixou os dois dedinhos, aí você vem nessa costura aqui, ó. Aí vocês, ó, encosta aqui, aí vocês vão só costurar. Agora aqui eu gosto de usar ou a linha de pipa ou a linha encerada. Porque aqui é um localzinho que vai segurar aqui a perninha da boneca. Então, a gente tem, ó, que reforçar. Então, aqui é onde o bicho pega pra perninha não soltar. Então, aqui eu gosto de colocar a linha encerada, viu, gente? Essa linha mesmo que eu gosto de costurar as pernas da boneca, viu? Sempre uso a linha encerada pra tudo. Essa é a queridinha, né? Vocês vejam que eu tô costurando e eu vou... Ó. E eu quero que fique, ó, assim, ó. Pra as perninhas dela ficarem soltas, tá vendo? Pra criança brincar e ter movimento, tá bom? Então, por isso que eu deixo dois dedinhos aqui, tá bom? E aí eu vou continuar reforçando, né? Aí eu vou dar mais uma volta, venho voltando com a costura, tá certo? Aí eu vou fazer isso aqui e vou voltando. Na outra perninha, ó, terminei já, né? Já dei mais uma volta. Aí aqui eu vou colar, colocar um pouquinho de nada de cola, ó. Pra unir essa perninha com a outra, olha. Eu vou fazer, viu? Ó. Vou encaixar aqui, ó. Essa pontinha da perninha. Ó. E vou prosseguir, né? E aqui eu vou seguindo. É, gente. Aqui a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente for colar, né? As perninhas. Porque a criança vai brincar com a boneca, né? E puxa pra um lado, puxa uma perna pra lá, outra pra cá. E aqui é onde a gente tem que ter o maior cuidado na costura, né? Por isso que nem linha de pipa. Eu gosto de costurar as perninhas das minhas bonecas. Eu gosto de costurar com a linha encerada mesmo. Não precisa ser aquele ponto bonito, não. Importante é tá seguro mesmo, né? Importante é costurar mesmo, deixar bem reforçado mesmo. Então, agora eu vou costurar o bracinho. Vou preparar aqui e volto já com vocês. O bracinho, gente, ó. Vocês podem fazer assim. Isso é só pra vocês verem. Pode ser assim ou pode ser assim. No projeto dele, em PDF, ele tá assim, ó. Ó, eu fiz ele assim, com essa curvinha assim, ó. Tá certo? Eu fiz isso de propósito. Eu desenhei ele assim. Porém, se vocês quiserem, vocês podem fazer assim. Um outro bracinho que vocês tiverem lá. Vocês já podem fazer, que fica legal também, ó. Ela vai ficar bem legal, ó. O bracinho dela assim também. Fica bom também, tá? Porém, como eu desenhei assim, o projetinho dela tá assim também. Eu vou colocar ele. Do jeito que tá no projeto em PDF, tá? Tá bom? Então, ele tá assim. Então, ela vai ser costurada assim, ó. Aí, a gente, ó. Aí, a gente costura, ela tem, ó. A gente, depois que enche, a gente deixa dois dedinhos pra cima. E costura aqui, ó. Na direção do bracinho. E aqui, a gente passa ali, encerada também. Porque ela não vai ficar assim. E fica com o bracinho mole, ó. Tá certo? Ela vai ficar com o braço mole. Não vai ficar com o braço... É assim. Se vocês não fizer isso, não deixar dois dedinhos assim. Ela vai ficar com o braço assim, ó. Tá certo? Fica com o braço aberto. E se vocês deixarem os dois dedinhos e costurar direitinho aqui. Aí, ela vai ficar normal. Com o bracinho assim, ó. Arriadinho, certo? E a criança vai ter movimento com ela, tá bom? Então, eu vou costurar aqui, ó. Direitinho com a linha encerada e volto já com vocês. Tá certo? E vou mostrar pra vocês. Pra o vídeo não ficar... Não demorar, tá bom, meus amores? Então, eu vou passar a costura aqui e volto já com vocês. Ah, então, meninas, olha. Tá costurado o bracinho, ó. Então, o intuito dele é que ele fique assim, ó. Certo? Que ele fique... Que ela fique assim, ó. Com o bracinho assim, ó. Que a criança possa brincar com ela, movimentar enquanto estiver brincando. Essa é a boneca pra criança brincar mesmo. É a boneca via. Que com esse mesmo projetinho aqui, pode fazer a Emília, a boneca moranguinho. Certo? Ó, é grande, ó. Depois eu tiro a medida pra vocês. E esse projetinho tá em PDF, viu? E quem quiser adquirir ele, é só entrar em contato comigo, tá certo? Então, meus amores, é... E então, agora eu vou fazer o rostinho dela, que é bem fácil, eu vou fazer de botãozinho mesmo, mas vocês podem fazer do jeitinho de vocês, do jeito que vocês quiserem aí, tá? Eu vou pregar aqui o olhinho dela. Vou colocar uma linhazinha na agulha, né? E vou pregar o olhinho nela. Vocês já sabem aí, porque tem vários vídeos aí meus pregando o olhinho de botão, tá? Tem uma playlist completa aí de rostinho, de boneca, com carimbo, de botãozinho, né? Tadinha, de todo jeito aí tem, tá bom? Então, vocês marquem, né? Onde vocês querem com aquela canetinha de CD, ou qualquer coisa que vocês tiverem, um lapinho 3D, vocês vão marcar onde vocês que vão fazer o olhinho de vocês, né? Eu vou fazer do meu jeito, porque já tem no canal, eu ensinando, né? Então, eu vou furar aqui, ó, com a agulha, vem por trás, né? E vocês vão ver a direção de vocês, que vocês querem. Eu como já sou acostumada, porém, eu peço a vocês, que vocês que estão iniciando, vocês marquem primeiro, viu? Pra vocês não fazerem errado. E é aquele esquema mesmo, né? Eu vou fazer assim, com o botãozinho. Tô fazendo com a linha encerada, porque é melhor pra criança não puxar, né? Não arrebentar e ter mais dificuldade, né? E aí, a gente amarra por trás. Mas se vocês quiserem fazer com o lápis, também pode. E aí, a gente aqui, a gente amarra, dá aquele nozinho, né? Aqui atrás vai pegar o cabelinho, vai pregar o chapéuzinho, né? Pronto. Aí, ó, já preguei um olhinho aqui, né? Então, eu vou pregar o outro e vou voltar com vocês, tá bom, meninas? Então, meus amores, aqui, ó, eu coloco um pouquinho de nada de cola pra dar uma esticadinha aqui nessa sobrinha aqui de malha, ó. Só pra juntar aqui, ó, fica... Então, meus amores, aqui eu vou, ó, passo um pouquinho de giz pastel, ó. Meu giz pastel que não larga, gente. Esse é o giz pastel seco. Eu só uso esse, gente. Ai, gente, eu faço santa bagunça, depois eu saio arrumando tudo, viu, gente? Gente, não esquece de deixar o like, viu? Compartilhar os vídeos. Vocês estão chegando agora no meu canal, viu? Caíram aqui no canal Dona Aurelina e Paraquedas. Não esquece de se inscrever, viu? Deixar o like, ative o sininho pra toda vez que eu gravar um vídeo, vocês recebem logo a notificação, tá bom, meus amores? Não esquece. Gente, vocês fiquem aí. Assiste o vídeo do comecinho ao fim, pra vocês verem como vai ficar essa bonequinha Bia, tá bom? Pra vocês fazerem a de vocês igual. Ou outra mesmo que vocês estiverem fazendo, tá certo? Olha. Aí vocês vão fazer a de vocês também. Aí aqui, ó. Deixa eu cortar essa linha aqui. E aqui, meninas, eu escolhi uma lã que eu tinha aqui. Olha só. Olha como ela tá, gente. Vamos ver como essa boneca vai ficar, né? Então, gente, eu escolhi essa lã aqui, ó. É uma lã da Cisne. Olha, muito legal essa lã, viu? Essa lã, gente, vocês acreditam? Foi R$24,29. A lã mais barata que eu compro é de R$4,99. Porém, tá uma falta merdonha de lã por aqui, viu? Olha, então, eu já fiz aqui o cabelinho. Aqui eu tenho, acho que nem contei, mas eu acho que tem bastante volta. Tem mais de 50 voltas aqui, viu? Porque ela é fina, é boa, porém fina. Não é feito a outra, que é mais grossinha. E aí, gente, aí eu vou colar aqui, né? Vou dar uma colada. Logo aqui. Isso aqui já tem no canal, tá, meninas? Vou pregar aqui. Vou colocar chapéu, porém, eu podia muito bem fazer aqui um penteadinho nela. Porém, a marca dessa boneca da Bia, ela tem que ter chapéuzinho. Mas se vocês não quiserem fazer chapéuzinho nela, na minha playlist tem aí alguns penteadinhos que eu já fiz também, viu? Mas se vocês quiserem, eu acho melhor vocês fazerem de chapéu. Ela fica com um rostinho maravilhoso assim, olha, só de chapéu. Vocês vão ver quando eu colocar o chapéu, como vai dar uma vida. E vestir o vestido, vocês vão ver, viu? Fiquem aí pra assistir o vídeo, tá bom, meninas? Não saiam daí, meus amores. E aí, vocês já viram, né? Eu pregando esse cabelinho, é normal, como tá nos outros vídeos aí. Aí, eu faço aquela voltinha que vocês já viram. Aquela voltinha. E aí, eu já vou me apaixonando, gente. Quando eu vou terminando assim, eu já vou fazendo, já vou vendo o resultado, já vou ficando apaixonada. Não sei se vocês é assim, quando tá fazendo as bonecas de vocês. A gente já vai ver que já valeu apenas. Vou dar mais outra voltinha aqui, pra passar um... Pra ficar mais bem. E aqui, eu vou economizar a lana, né? Fiz economizar, porque essa lana é cara, meninas. E eu quero que sobra ainda pra fazer outra bonequinha. E ela é grande, e aí, até pra acomodar aqui, pra fazer... Como é uma boneca grande, fica difícil, né? Então, eu vou fazer isso do outro lado, e vou voltar com vocês. Oi, menina! Tô ficando mocinha! Volto já, viu, gente? Então, meus amores, ó. Eu encostei ela aqui, tô tentando fazer uma trança aqui, rapidinho. Porque é tão rir de fazer trança assim, sozinha. Aí, encostei a bichinha aqui, ó. Pra ela não cair de costas. E aí, tô fazendo uma trancinha nela aqui, ó. Olha, já muda, né? Ah, gente, eu me arrumo com tudo aqui, pra... Quando eu tô sozinha aqui, às vezes, quando eu tô fazendo... Mais de uma, duas, três, eu pego meu esposo pra segurar a cabeça dela, as pernas dela. E aí, eu vou fazendo as tranças. Aí, é isso. Aí, meu esposo se transforma no meu ajudante, sabe? Dá tudo certo na hora. O importante é na hora do vamos ver que a gente tá precisando, né? E aí, gente, eu adorei essa lã. Essa lã é muito linda. Vale a pena, viu? Aí, a gente vai esticando pra dar um... Engualhar com a outra, arrumando. Né? Dá um toque. Aí, eu não sei se eu faço isso, ó. Vê. Olha, eu não sei se eu faço isso. Se fica mais bonitinha. O que é que vocês acham? Olha, ó. Não sei se fica mais linda assim. Eu vou ver. Que eu vou vestir a roupa dela aqui. E dá um charme. Eu acho que fica mais linda com esse lacinho aqui. Porque eu vou ver que eu ainda vou fazer... Ainda vou colocar o chapéuzinho dela. Eu vou vestir a roupinha dela aqui. E vou voltar com vocês. Mas eu vou mostrar logo o look dela pra vocês, né? Esse aqui. Então, eu fiz o vestido. Fiz uma faixa pra passar aqui. Porque o vestido é amarelo. Vai pra dar um toquezinho. Né? Fiz o shortinho, né? A calçolinha que vai no projeto. E aqui, ó. Eu fiz um chapéuzinho. Não vai no projeto. Mas é um círculo aqui de... De vinte e cinco... De vinte e três centímetros. Um círculo de vinte e três centímetros. Que vai encaixar bem legal mesmo na boneca. E fiz aqui uma sainha de filó. Que vocês vão ver aí como é que vai ficar essa boneca. Tá bom? Então, eu volto com vocês. Então, gente. Uma boneca dessa. Depois de ponta, ó. Ela dá pra vocês venderem até cento e trinta reais. E ela pode ser feita a Emília. E vocês pegarem até mais ainda. Dependendo do que vocês forem usar. Materiais. Sabe que a Emília é uma boneca cara, né? Então, com esse mesmo projeto. Vocês podem fazer a Emília. A boneca moranguinho. E fica um show de boneca, né? Só que eu tô terminando ainda. Certo? Olha. Se vocês quiserem fazer ela sem chapéu. Vocês podem colocar cabelo, né? Fazer o penteado de vocês. Do jeito que vocês quiserem. Eu aqui, eu vou querer o chapéu. Tá bom? Que as crianças, onde eu vendo e como eu vendo, gostam mais de chapéu. Gostam mais. Então, acho que o chapéu vai assentar. Eu coloquei essa passa-manaria aqui. E coloquei também no chapéu. Que vai ter tudo a ver aqui com ela. Vocês estão vendo que é um projeto simples até. Mas que dá, valoriza muito o tecido, a tricoline. Eu vou colocar aqui um plumantezinho. Ó. Vou colocar aqui um plumante aqui na manguinha, né? Aí depois eu coloco uma colinha aqui. Caso eu não queira que tire o vestido. Se for pra mãe tirar o vestido pra lavar, então aí vocês podem colocar botão ou velcro, né? Aí não faz isso aqui que eu tô fazendo, né? Porque vai tirar, né? Mas se for não precisar tirar, não for tirar o vestido, então não faz isso que eu tô fazendo aqui, certo? Que é colocar o plumante. Tá bom? Fica uma boneca muito linda pra dar de presente. Dia das crianças que já passou, né, gente? Mas dia das crianças todos os dias, né? Tem Natal, tá chegando Natal, as festas de final de ano também. Quem não deu o presente do dia das crianças vai dar agora no final do ano. Olha ela como fica linda, olha. Tá vendo? Aí é só vocês capricharem. Esse tipo de boneca aqui, esse sapato, fica lindo. Fica fofa, fofa. Fica um amor, viu? Fica muito bom, muito linda. Dá pra vocês pegarem. E olha, porque eu nem terminei ainda, né? Eu vou colocar aqui a faixinha, né? E acho que eu vou colocar esse cabelinho aqui, ó. E vai ficar um charme. Mas isso eu vou fazer depois que eu colocar o chapéu. Aí eu vou colocar essa faixa aqui. E, gente, pro vídeo não ficar, né, muito longo, eu vou colocar a faixinha e o chapéu e volto com vocês mostrando o resultado, tá bom, meus amores? Não esquece de deixar o joinha e aguarda aí, vamos ver o resultado, tá bom? Então, meus amores, finalizando aqui com esse lacinho. Olha, o lacinho que eu fiz aqui. Pra colocar aqui, onde eu coloquei a faixa branca, né? E aqui coloquei o chapéu, não colei ainda, ainda vou colar, mas tô terminando aqui o vídeo, tá bom? Vou colar agora, assim que terminar o vídeo. Porém, ela já está linda, maravilhosa. Olha aí, meus amores. Olha só, que linda, que fofa, que maravilhosa. Que chique, que linda. Eu não tenho palavras, tô feliz. Olha, ainda vou colocar um lacinho aqui no sapatinho, gente, que eu sou apaixonada por laços. Olha só, gente. Olha que maravilhosa. Eu ainda vou colar aqui, viu, gente, o chapéuzinho, mas olha, desde já, espero que vocês deixem aí o joinha pra mim, se eu merecer aí. Essa boneca, depois de pronta, ela vale 130 reais. Pra quem quiser fazer aí, olha aí. Então, projetinho, vai a roupinha também, viu? Tá bom? Olha aí, que rostinho maravilhoso. É só vocês fazerem do jeitinho de vocês, tá bom? A gente pensa, quando a gente tá fazendo, pensa que não vai dar certo, né? Aí, é só vocês usarem a imaginação de vocês e fazerem do jeito que eu tô dizendo, que vai dar tudo certo. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Um beijo pra todos aí, vocês aí que comentam nos meus vídeos, que assistem meus vídeos, que gostam dos meus trabalhos. Gente, eu tô toda assanhada aqui, viu? Não tô com vontade de aparecer pra vocês, não. Mas eu não vou resistir, ó. Beijo.